Bom, esperança de comer um bolo maravilhoso como esse, daqui a pouquinho essa eu tenho, o Gabi também. Estaremos todos reunidos aqui na cozinha pra deliciarmos com essa maravilha. Oi, Silvio, tá boa? Bem, você? Obrigada, tu me faz. Bem-vinda, viu? Graças a Deus, obrigada. A Silvana do Santos tá aqui hoje me deixando com água na boca desde já. Gostoso, né? Mesa linda, gente. Olha só as marmitinhas. Vamos primeiro namorar a mesa? Olha que espetáculo. Olha essas... Elas são tão pequenininhas, mas tão bonitinhas. Elas são tão bonitas. Elas são tão bonitas. É ideal, né? Pra gente comer. Perfeita. Fica fofo pra desprezada. E de imaginar que dentro dela tem um bolo molhadinho, gelado ali dentro. Ah, que delícia. É demais de bom, né? Bom, a embalagem fica a seu critério. Tem várias ideias, né? Até trouxinha dá pra fazer, né? É, eu trouxe umas ideias diferentes, né? Que dá pra fazer. Não precisa ser só aquele papel embrulhado, né? Que antigamente se fazia. Dá pra fazer, ter várias ideias, colocar em mesinha de aniversário, dar de lembrancinha, né? Ah, que delícia. Fica muito bom. O mais tradicional que a gente conhece o bolo gelado é o de coco, né? É, o de coco. Mas dá pra variar bastante e fazer, inclusive, o de leite em pó, que é a ideia de hoje, né, Sil? Ah, isso. Agora tá na moda, né? Leite em pó. Então a gente tá abusando do leite em pó. Tá na moda e é bom. E é delícia. Ai, gente, ó. Deixa eu lembrar você que lá no Insta já tem uma foto da nossa mesa. Querendo interagir, querendo fazer perguntas, fique à vontade, tá bom? Vamos passar os ingredientes? Vamos, vamos. Daqui a pouco a gente fala de custos também pra você. Antes, vamos ao que você vai precisar pra colocar essa delícia em prática. Pra massa, você vai usar sete ovos. Duas xícaras de açúcar, que corresponde aí a 360 gramas. Uma xícara de leite quente, 200 ml. Duas xícaras e meia de farinha de trigo, 300 gramas. Meia xícara de amido de milho, 50 gramas. Uma colher de sopa de fermento em pó, 12 gramas. Duas colheres de sopa de essência de baunilha, que deixa o mundo mais gostoso, né? Ah, sim. Adoro. Aí, pra calda do bolo gelado de leite em pó, você vai usar uma lata e meia de leite condensado. Isso. 500 ml de leite. 4 colheres de sopa de leite em pó, 80 gramas. Isso. 120 gramas de chocolate branco. Isso. E aí, você vai fazer aquela cobertura espetacular. Isso. Cobertura. E você vai usar pra cobertura 100 gramas de manteiga sem sal. Isso. Meia lata de leite condensado. 150 gramas de creme de leite sem soro. E 100 gramas de leite em pó. Isso. Prontinho, Silvio. Tá prontinho a receita. Podemos começar. A gente começa pela massa sempre? Olha, isso. Aqui no caso, a gente, pra adiantar, já bateu os ovos inteiros com açúcar, tá? Então, os 7 ovos. Isso. Mais o açúcar. O açúcar, que são duas xícaras. Isso. Aí coloca pra bater até crescer. Até crescer. Fica um creme fofo e claro assim, do jeito que tá aqui. Tá bem aerado, né? Isso. Tá bem aerado. Tá. Aí agora eu venho com o leite e os secos alternando, tá? Ah, tá. Deixa eu só pôr aqui pertinho. Mais fácil, né? Deixa eu ajudar. O leite condensado também vai? Não. O leite condensado vai depois. Aí daí é pra calda. Mas você já pode ir pegando, porque até já pode ir adiantando a caldinha ali pra ir dissolver no chocolate. Vai no fogo? Isso. O leite também é? Isso, também. Ó. Eu já vou misturar. Quer que liga a panela? Acho que não precisa, não. Será que não vai ficar muito quente? Então tá. Só vou misturar. Dê a ordem. Isso. Eu ponho. E o leite em pó. Isso. Ó, aqui eu já vou até misturar tudo junto, tá? Os pós pra gente já adicionar de uma vez só, tá? O amido com a farinha? O amido, a farinha e o fermento, tá? Deixa eu pôr aqui no cantinho, depois eu pego. Ó, a baunilha eu vou misturar já no leite, pra gente já ir também misturando. Também fica mais prático, né? Também fica mais prático, tá bom? Isso. Ai, que cheiro bom dessa baunilha. Já me deu fome, já. Já, né? Aí aqui a gente vai misturar os secos na massa. Lembrando que essa mistura de ovos, a gente bate ela um bom tempo em casa. Deixa uns 15 minutos bater. 15 minutos. Deixa bater bem. Tá. Não precisa ficar bem. Pode bater bem. Aerado mesmo. Pra ela ficar assim, bem cremosinha, tá vendo? E na hora de mexer, de misturar o restante dos ingredientes, eu tenho que tomar cuidado pra não perder muito esse aerado. Você mexe assim, de baixo pra cima, pra não perder essa leveza da massa, né? Que é isso que faz aquela massa ficar fofinha. Que delícia. Se a gente mexer muito rápido, aí a massa, aí perde todo o ar que eu ganhei batendo, né? Aí é trabalho perdido lá da batedeira, os 15 minutos. Mas aqui também é rapidinho, ó. Só misturar. Vamos ver aqui as perguntas que estão chegando. A Jaque tá dizendo que não entende muito de cozinha. Ela quer saber se o chocolate branco pode ser qualquer um. É, chocolate branco, chocolate nobre, tá? Você tem usado chocolate nobre, tá? Não é aquele que a gente compra no mercado normal mesmo. Não. Pode ser, não pode ser aquele chocolate hidrogenado, aquela cobertura. Tem que ser o chocolate, chocolate mesmo, tá bom? Que fica mais gostoso. E é o melhor, né? Então vai alternando. Um pouco do líquido, um pouco do... Isso. Vai alternando. Um pouco do leite, um pouco do pó, até terminar. Opa, tá. Tá bom? Deve render bastante, né? Depois a gente fala sobre o rendimento. O rendimento dá bastante, dá uma forma grande. Mas não vai leite em pó na massa, né? Não, na massa não vai. Então se eu quiser mudar o sabor desse bolo... Essa mesma massa você pode... É a mesma massa pra fazer a cobertura de coco. Isso, exatamente. Pra fazer qualquer outra cobertura com o bolo gelado. A massa em si, ela é neutra, né? Você pode fazer outro sabor. De abacaxi, de coco, né? Pra quem gostar, fica delícia também. Delícia. Muito bom. Então aqui... O fermento você já colocou aí também. Já, já misturei, tá bom? Então aqui é isso. Não tem segredo, tá? É só bater bem e misturar os secos à parte. Só não pode misturar os secos na batedeira. Tá. Agora coloca numa forma quadrada pra poder cortar, né? Olha o tamanho da assadeira que me rende esse bolo, né? Nossa, que enorme. Rende bastante. Bastante. Muito. Rende bastante. Daqui deve ter uns 25 por 35 essa assadeira. E ela é alta. E é alta. É? Tem umas assadeiras que são baixinhas assim, que é melhor não arriscar que pode transbordar, né? Isso, não arriscar. Verdade. Mas ela é bom que seja mais alta um pouquinho, porque na hora que você assa a massa, na hora de botar a cobertura também. Tá. Untada, enfarinhada? Untada, enfarinhada. Quanto tempo de forno? Bom, aí o forno depende, né? É, depende sempre. Vai de 35 a 40 minutos de forno. De 35 a 40? Isso, de 35 a 40, tá bom? 180? 180 graus. Pré-aquecido? Pré-aquecido. Tá. Tá bom? Vou voltar pra cozinha, porque cada minuto que passa, a minha vontade desse bolo só aumenta. A fome também, aumenta junto com ela. Né, Gabi? Tô? Que delícia. Você tá fazendo a calda já? Isso. O que você colocou na panela? Aqui, eu só misturei tudo. Coloquei o leite condensado, pus o leite em pó pra dissolver bem, né? E coloquei o leite e o chocolate. Aí aqui é só derreter. Coloca tudo junto? Tudo junto. Tá. Aí aqui é só derreter o chocolate e já tá pronto. Beleza. Você quer que eu fique mexendo enquanto você faz a cobertura? Por favor, se você puder me ajudar. Vamos lá que eu toque pra isso. Isso, é só derreter o chocolate e já tá bom. Aqui, então, agora, eu vou dar uma batidinha na manteiga, porque pra cobertura eu preciso bater um pouco a manteiga pra ela ficar cremosa, tá bom? E ela tem que estar em temperatura ambiente, essa manteiga. Isso, é. Não pode estar muito dura, né? Melhor, porque pra bater já facilita também, né? Tá bom. Mas se tiver... Vou tirar da geladeira um pouquinho antes, né? Isso, com certeza. Então aqui eu vou bater um pouquinho, tá bom? São 100 gramas de manteiga? Isso. É metade do tabletinho, né? Tá bom. Bora lá, Galdir. Sobe o sol. Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma mola encolhida Beleza. Esse é o tempo que eu bateria em casa também? Não, em casa você pode bater um pouco mais, tá? Bate mais, tá. Aí aqui eu já venho com leite condensado, tá? Já venho, misturo aqui. Primeiro bate a manteiga sozinha Só pra ela virar aí uma pomadinha. Isso, isso. Bato. Agora eu já dou mais uma batidinha só Só pra misturar. Tá. Tá bom? Aqui não precisa deixar ferver? É só derreter? É só derreter o chocolate. E assim, é esse o ponto mesmo? É isso aí mesmo. Tá bom, pode desligar então? Porque aqui já derreteu. Já derreteu? Já. Então pode desligar. Aqui eu só vou dar mais uma batidinha, tá? Prontinho. Pronto. E bateu? Lembrando que em casa a gente sempre bate um pouquinho mais, tá bom? Mas aqui já tá bom. Aí os outros ingredientes não precisam bater? Não, agora não precisa bater mais. É só misturar. Agora é só misturar, tá bom? Deixa eu só pôr pra cá. Que delícia. Muito bom. É, aqui a gente precisa sempre dar uma editadinha em casa, né? Tendo tempo, claro. Isso, com certeza. A gente vai bater mais. Com certeza. Legal. Agora ó, a gente vem com leite em pó. Tá. Tá bom? E aqui vai. Obrigada, viu? Ah, deixa eu lembrar você o seguinte. A gente tá fazendo aqui uma receita que a criançada também ama, né? Verdade. Nossa, como criança gosta de bolo gelado. Criança gosta. É maravilhoso. Tem criança que come leite em pó purinho, sabe? É, nossa. Eu sou uma. Eu sou uma ideia. Hoje a ideia é faça em venda, né? Mas se você quiser fazer também esse bolo pra criançada curtir agora uma tarde gostosa em casa, nas férias, vai receber os amiguinhos e tal, faça esse bolo também. Muito bom. Mas também siga as dicas que daqui a pouco a gente vai dar aqui no Revista, dicas de exercício físico pras crianças. Só que não exercício físico assim, ah, vai lá, levanta o peso e nada disso. Na brincadeira, a criança se exercita, gasta uma energia maravilhosa e faz uma atividade física ao mesmo tempo. E agora nas férias, né? Precisa, porque sem mais energia, jogava queimada, queimada, pulava amarelinha, pulava corda. Era uma das primeiras queimadas da turma, mas eu durava também. Eu também não gostava, porque eu sempre fui pequenininha, eu sempre levava bolada. Que afeitava rapidinho. Era. Mas era muito bom, pula corda, como você falou, amarelinha. Muito bom. Tem tanto exercício que a criançada, ó, precisa queimar energia. Verdade, hoje em dia eles não brincam, fica no celular, no tablet, né? Celular de joguinho, para com isso, gente. Tem que botar a criançada na rua e brincar com eles, né? Em partes, em praças. Se a gente falar amarelinha, pular corda, essas coisas, se falar o nome, queimada, ninguém nem sabe o que que é isso. Tem criança que nem sabe o que é isso. Opa! Opa! O cruco. Caiu. Gente, tem muita pergunta chegando. Deixa eu passar algumas para você enquanto você mistura aí, ó. O Wilton está com saudade de interagir com a gente, nós também, querido. Ele tem uma dúvida sobre forno, uma dúvida técnica. É verdade que para o início do assar é preciso deixar o forno em temperatura alta e depois baixar a temperatura? Dizem que isso é bom para ganhar textura. Eu fiz um bolo de chocolate cremoso com cobertura de rum e ganache de chocolate amargo com coco ontem, ficou maravilhoso. Ai! Nossa, que delícia! Deu vontade, né? E aí, essa história do forno? Olha, para mim, eu até prefiro, é só para aquecer o forno 5, 10 minutos. E a temperatura alta? Eu mantenho a temperatura média. Mas eu mantenho, você coloca a média assim, do começo ao fim. Não aumento não, sempre do começo ao fim, tá bom? Ok. Então, ó, a cobertura já está pronta, Rê. Eu tenho um bolo aqui que eu trouxe, que ele já está assadinho, tá? A Nanda quer saber se o uso do amido é necessário, é obrigatório na massa. Ah, ela dá um pouquinho mais de leveza, mas se não quiser colocar, não precisa, tá bom? Beijo, Nanda. Tá bom? O César, quem não gosta de leite em pó, pode colocar chocolate comum? Chocolate em pó? Será que fica bom? É, porque aí já seria um bolo de chocolate, né? É, com cobertura de chocolate daí, né? É, aí sim. Aí muda, né? Mas é uma sugestão. É uma sugestão. Se for para bolo de chocolate, pode ser. E a Raíssa quer saber qual outro tipo de cobertura pode ser feita. A gente já falou aqui do coco, agora o chocolate que o César sugeriu. Abacaxi, você disse também que dá certo. Também, é. Se for uma massa de chocolate, você substitui uma parte da farinha por chocolate em pó. Aí você pode fazer uma calda dessa, só que não coloca o leite em pó, coloca o chocolate em pó. Tá. Aí em cima você pode fazer um brigadeiro, um ganache, aí colocar depois umas raspinhas de chocolate. E esse bolo é para ser regado sem dó? Sem dó. E assim, de preferência, logo que sai do forno e com a calda quente também, tá bom? Ah, tá. Não precisa ter dó não, porque ele fica... Opa, que essa panela é pesada. Tem para ele encharcar mesmo. Tem para ele encharcar bem, ele vai absorver. Por isso que é importante, a calda está quente e o bolo está quente também. Tá. Aí você deixa ele descansar quietinho, que ele vai absorver essa calda todinha. E a gente deixa descansar na geladeira ou não? Não, assim, nesse momento agora, pode deixar ele absorver a calda aqui. Não precisa pôr na geladeira. Depois que ele absorveu a calda, que ele já estiver bem enxutinho, aí eu venho com a cobertura. Deixa eu só botar aqui. Aí eu já venho com essa cobertura. Assim que ele absorveu tudo... Isso. É que aqui a gente não tem um tempinho, né? A gente conta que ele absorveu. Não tem jeito. É. Aí a gente vem com a cobertura. Nossa, olha essa cobertura, que delícia. Ai, meu Deus, que tentação. Muito bom essa cobertura. Olha, a Giselda quer saber se pode substituir a manteiga por margarina. O que você acha? Se for uma margarina com 80% de lipídios, né? Porque essas margarinas que a gente usa pra passar no pão, geralmente elas têm muita água. Aí não fica um bolo gostoso assim. A massa não fica levinha, né? Porque tem que ter uma quantidade de gordura, pelo menos, de 80% pra ela ficar gostosa. É. E tem muito nutricionista, muita gente da área de saúde dizendo que não é legal substituir a manteiga por margarina. Em várias situações. É verdade. Então, a gente, né? A manteiga é sempre melhor. A manteiga é a manteiga, né? É melhor. Então, aqui... Nossa, que espetáculo. Enquanto você espalha a cobertura, a gente vai falar dos custos, tá? Pode falar, Rê. Então, na tela, custo dos ingredientes. Olha, eu achei barato esse bolo, hein? 30 reais. Vai render 24 pedaços se você cortar nesse tamanho 5 por 5. Quadradinhos de 5 centímetros, tá? Aí, a sugestão de venda é 5 reais a unidade. Barato, hein? Muito barato. Tá vendendo barato por um bolo desse. Hum, eu pago fácil 5 reais. Claro que dependendo da região que você tá, né? Dá pra vender até por mais. Isso, dá pra vender até por mais. O lucro, 90 reais por receita, aproximadamente. É um bom lucro, sem dúvida nenhuma, hein? 90 reais por receita. Maravilhoso. Ó, aqui eu já tenho ele cortadinho, prontinho, né? Eu trouxe aqui uma ideia de o papel pra você embrulhar, tá bom? Você pode usar aqui. Tem, ó, papel estampadinho de feliz aniversário. Hoje em dia você tem essas facilidades, né? É o mesmo papel que a gente embrulharia um bombom? Não, esse aqui não. Esse aqui é um papel diferente. É pra bolo gelado mesmo, esse daqui. Você compra ele, é pra isso mesmo, tá bom, Rê? Porque ele falou assim, ó, você pode me chamar na hora de provar. Eu não precisei chamar. Nem precisa. Mas tava assim, pra mim, a diretora falou. Eu peguei o pratinho, ó, já tava com o seu nome, né? Ai, gente, olha que carinho. Que coisa linda. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ai, isso aí eu fiz especialmente pra você. Ai, sim. Muito fofo. Que fofo, né? Que lindo demais, Gabi. Que gracinha. Fica lindo. Que coisa mais fofa, delicadeza. Vem com a colherzinha ainda. É, fica lindo. Vamos, Gabi, vamos. Claro que vamos. Tá me chamando. Não, e olha só o papel que ela colocou aqui por cima no meu. Não, o seu é uma graça. É de neném. É um especial. É de neném, gente. Que bonitinho. Que lindo, né? Deixa eu pôr a cabeça. Que fofura, não? Não, não, ele tá pegando no varal. Ah, desculpa. Ele tá pegando na cabeça pra mim. Aí, olha, você colocou um pouco mais de leite em pó antes de fechar isso? É, aqui também. A gente pode polvilhar um pouquinho de leite em pó. Coisa bonitinha, gente. Pra levar pra geladeira. Ai, meu. E olha a colher como escorrega aqui dentro. Olha quando a gente levanta. Dá pra ver que ele tá suculento, ó. Parece um brigadeiro na hora que você enfia assim a colher, né? Tá bom. Ó. Dá até dó de comer, gente. Gente, não precisa nem mastigar. Ele derrete na boca. Nossa, fica bem fofinha, né, Rê? Nossa, que sabor. A gente vai ter aquela assadeira inteira até o fim do dia. Tá gostoso. Ai, minha dieta. Ah, dieta vai embora. Ah, esse aqui fura a dieta fácil. Tranquilinho, tranquilinho. Sabe que é gostoso? Hum, lá vem. Você coloca a colherada na boca. Sabe aquela coladinha que o leite em pó dá no céu da boca? Ai, que delícia. A sensação de infalante. Eu adorava fazer maçaroca de leite em pó na boca. Ai, é muito bom. Minha avó, dona Antônia, vinha e dava uma chapuletada na minha mão. Você ficava escondido na despensa no escuro. Você nem acendia a luz pra não dar bandeira? Enquanto você tá comendo aí, eu posso mandar um recadinho, Rê? Hum, hum. Eu quero mandar um beijo hoje pra uma amiga minha que faz aniversário, a Cláudia. Tá? Dar um beijo pra ela, desejar pra ela tudo de bom, feliz aniversário, que Deus abençoe ela grandemente. Amém, parabéns. Amém, parabéns, Cláudia. Hum. Olha, gente, quase acabei. Quase mesmo. Quase mesmo. Tudo bem, vale por dois, né? A família de duas pessoas. Ela pode, é. E a voracidade. Nossa, tá divino. Tá bom, tá muito bom, sério. Silvana. Obrigada. Arrebentou. Nossa, esse bolo vai fazer um sucesso absurdo. Simples e gostoso, né? E não é difícil de fazer. Não, é fácil. Ai, nossa, maravilhoso. Então, a gente vai precisar pegar mais um, né? Pra levar pra menos. Mais dois? Mais dois? Mais dois? Pra falar com a Silvana dos Santos, você, ela vai lá no Insta. Arroba Doçuras da Sil. Hum. Arroba Doçuras da Sil. É a Sil que tá sempre interagindo com a gente aqui nas colindades. Com certeza, com certeza. Beijo, amor. Beijo, meu amor. Ótima semana pra você, viu? Você também. As queridas estão te acompanhando também. Um beijinho especial pra elas. Muito gostoso, meu bem. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, viu? Que felicidade hoje, né? Se demos bem, hein? Nossa, se demos bem demais da conta. Que bolo bom. Hum. Mas ele é molhadinho na medida certa, sabe? Bem suculento, bem geladinho. Olha, espetacular. Ah, ele não é muito doce. Isso que é bom, né? Que o leite em pó, ele tem isso. Ele tem sabor, mas ele não tem o excesso do açúcar, do doce. Ai, bom demais. Música Música Música